Gestos de amor ao próximo, garantia de que pelo menos nesse dia, nenhum integrante dessa família irá sentir a dor da fome. Não tinha nada e agora chegar em casa para botar um feijão no fogo, nós temos. Estamos no distrito de Outeiro, uma ilha localizada na região metropolitana de Belém do Pará. Nesse local, assim como nos demais bairros da capital paraense, a Assembleia de Deus tem realizado um expressivo trabalho de assistência social, levando todos os dias o alimento necessário para milhares de famílias. Segundo o IBGE, pelo menos 52 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. É só olhar ao redor que vemos pessoas precisando deste auxílio que a Igreja tem dado a milhares de pessoas há mais de 20 anos por meio da missão contra a fome. Essa família vive em condições precárias de moradia. O pai está desempregado e a mãe também. Eles agradecem em lágrimas pelo alimento que chega em boa hora. Foi Deus que enviou, porque Ele enviou no momento certo. Porque a gente tem passado muitas dificuldades, só Deus sabe que a gente tem passado aqui com nossos filhos, porque Ele está desempregado e eu também. Só Jesus mesmo chegou no momento certo, porque hoje até eu falei para Ele que hoje não tinha nada para dar para os meus filhos. E sempre Jesus envia no momento certo, Ele providencia na hora certa, tudo aquilo que nós precisamos. Então, toda pela manhã eu entrego o meu lar na mão do Senhor, e o Senhor providencia, nunca deixa faltar aquilo que eu preciso para os meus filhos. Nós não tínhamos nada, e Deus tocou no coração de vocês que esse projeto, e chegou a tempo. E muitas pessoas aqui no Oteiro precisam, que nem a gente. E eu agradeço a Deus por isso, pela ajuda dos meus irmãos que nos ajudaram. Legenda Adriana Zanotto